Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor, e é mini, como vocês podem ver, eu adoro consoles retro, e eu tô especialmente feliz, porque esse canal ele tava fora do ar e voltou recentemente, pelo jeito foi algum engano que o algoritmo cometeu, mas aqui estamos de volta, vamos continuar produzindo vídeos quase que diários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixar um like, comentar, que dá uma força muito grande, principalmente agora, porque lembra do nosso gráfico, como ele tava crescendo? Olha só como que ele tá agora, ele tava tipo numa crescente, aí passou esses 15 dias zerado lá embaixo, ontem foi um dia legal, vamos torcer pra hoje ser um dia melhor, e daí por diante. O que eu quero mostrar pra vocês hoje são alguns avanços que eu fiz com o Retroid Pocket 2, eu tive ele antes ainda do Pocket Go S30, mas depois que chegou o Pocket Go S30 eu acabei deixando ele um pouco de lado, principalmente porque eu tinha mais possibilidade de atualizar o firmware e conversar aqui com vocês. O Pocket Go, ele acabou popularizando mais aqui no YouTube, a gente, né, os vídeos sobre ele bombavam mais, mas nesses dias que meu canal ficou fora do ar, eu consegui fazer o update dele, porque eu não conseguia fazer aqui do Mac, só dá pra fazer em Windows, mesmo com máquina virtual não tava dando certo. Eu não vou ensinar a fazer o update nele, mas tem um canal muito bom aqui no YouTube chamado Retro Game Corps, dá uma procurada ali neles, que... dá uma procurada ali neles, não vou deixar o link dele aqui na descrição, mas se você for lá no meu Discord, que tem aqui dentro do meu canal, no sobre ou no banner, pergunta lá que a gente fala pra vocês sobre o Retro Game Corps. Eu não vou por link aqui, porque pode ser isso que deu problema no meu canal, como eu mencionei antes. Aí sem mais delongas, quero mostrar aqui como que tá o meu Retroid Pocket 2. Isso, ele já tá ligado, tá em Standby, dá pra ver um LED aceso aqui em cima. Só vou clicar uma vez aqui do lado, ele já vai ligar. Eu tava jogando Homem-Aranha antes, vamos continuar aqui jogando, vamos ver como é que tá. Homem-Aranha de Play 1. O Retroid Pocket 2, pra quem não sabe, ele roda Nintendo 64, roda Nintendo DS, roda Sega Dreamcast, só que com limitações, com um pouquinho de lag. O Nintendo DS, ele roda sem lag, muito bom, só que só tem uma tela, né, e não tem touch. O DS, ele tinha duas telas e uma delas era touch. Então, assim, com limitações. Eu descobri, eu percebi que o Play 1 roda perfeito aqui dentro. É o que eu mais tenho jogado. Além disso, eu tenho aqui Retro Achievements. Se eu estiver jogando algum jogo que tem Retro Achievements programado, eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vamos pegar aquele cara lá. Pronto. Menos 1. Cadê o outro cara? Esse aqui tá com refém. Eu não posso deixar os reféns serem pegos. Pronto. Mais um refém salvo. Eles não tão entendendo nada. Mais um refém salvo. Mataram o refém. Perdi o jogo. Vamos sair aqui só pra mostrar o Retro Achievements e mostrar como tá o sistema em geral pra vocês. Vou apertar Home. Quer dizer... Não, vou mostrar como que se faz pra sair de jogo mesmo. Tô aqui jogando um jogo. Quero mudar alguma configuração ou quero voltar pro menu de jogos. Eu seguro o botão Start e ele vai abrir com um tempinho o Retro Arch. É esse sistema que consegue rodar múltiplas plataformas e ajustar todas elas. E é bem legal. Tem várias coisas. Uma delas é Retro Achievements. Que eu consigo ver que tá ativado aqui embaixo. Eu consegui fazer essa daqui, por exemplo. Get Over Here. Acho que é a primeira missão. A volta. A volta. E sair do Retro Arch. Vê. Tá, então não funcionou exatamente o que eu queria mostrar pra vocês. Que era quando ele sai. Normalmente ele já entra direto aqui nesse Dig. Esse daqui é o meu Desktop. Assim que eu ligo o aparelho é pra que que ele vem. Como eu falei pra vocês, ele roda o Nintendo DS. Nintendo 64. Ele também roda o Sega Dreamcast. E todas as plataformas abaixo disso, é claro. Esses são aplicativos que eu tenho que rodar por fora do Retro Arch. Pelo menos não com a melhor qualidade. Então é até por isso que eu não coloquei jogos de Game Boy Advance aqui dentro. Porque eu tô tentando manter tudo por dentro do Retro Arch pra ficar mais organizado. O Dig, ele é um front-end. Ele é uma maneira de eu organizar os meus jogos. De eu visualizar. Então olha só que bonitinho que é esse template. Ele parece com o Super Nintendo. O que combina muito com a minha combinação aqui de botões. E é tudo meio que pixelado, assim. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pra gente conseguir visualizar ainda melhor. Ó. Bem bonitinho o template. Vocês sabem que eu gosto de fazer meus próprios templates. Mas esse daqui já era tão bonitinho que eu deixei. Aqui, por exemplo, eu não gosto desse. Desse escrito Systems Collections com o Smile ali na frente. O coraçãozinho fazendo ok. Eu não gosto dessas imagens. Essas eu quero trocar ainda. Mas o ícone dos sistemas aqui tá lindo. O logo pixelado. Muito legal. Playstation. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma pequena coleção de jogos. É quase que tudo organizado. Tudo com capinha. Essas capinhas é automática. Vocês conseguem ver que uma ou outra não tem capinha. Essas eu tenho que colocar manualmente. Mas eu vou fazendo aos poucos. Um dia eu finalizo tudo. Quero mostrar aqui. Vamos jogar algum joguinho, de repente. Que eu consiga um achievement. Vamos jogar aqui um Zelda DX. Quero mostrar o achievement pra vocês. O achievement... Olha, assim que eu liguei ele já me falou aqui embaixo. Você tem o achievement liberado. Você tem dois de 26 achievements feitos. Que é pegar o escudo e pegar a espada. Então talvez eu não consiga mostrar pra vocês exatamente um achievement sendo pego. Deixa eu tirar o som pra não dar problema. Eu acho que dá pra pegar um achievement pegando o primeiro coraçãozinho. Primeira fração de coração, pelo menos. Ali em cima. Vamos lá. Vamos ver se eu pego algum achievement. Vamos ver. Não, não apareceu o achievement. É. Mas tudo bem. De repente algum achievement eu consigo... Na loja, comprando alguma coisa. Ou pescando na pescaria. Pode ser também. Não tem nada ali que me interesse. Só talvez... Vamos ver se eu ganho um achievement fazendo isso. Vocês sabiam que nesse jogo aqui dá pra roubar alguma coisa? Olha só. Se eu pegar um objeto e deixar o vendedor tonto dando volta ao redor dele... Tem uma hora que ele vai estar olhando pro lado oposto quando eu estiver na porta. E eu consigo sair da loja. Não consegui nenhum ativement. Ah, come on. Achei que isso no mínimo ia me dar um ativement. E agora olha só o que acontece. Quando eu entro aqui na loja de volta ele me mata. Mas depois eu vou ter que recomeçar o jogo do zero. Porque eu tô querendo jogar esse jogo do início ao fim sem morrer. Porque eu descobri que se você jogar ele do início ao fim com zero mortes... Tem um final diferente. Eu não sabia disso. Olha ali agora tem um arc flash, hein. Vamos ver se com arc flash vai aparecer a morte. Ai, meu Deus, mano. Também não consegui. Calma. Tá, talvez isso aqui me dê um retro ativement. Vamos ver. Você vê que se você der vários golpes nessa galinha... Surgem um milhão de galinhas pra defender ela. Eu conheço muito esse jogo. Esse jogo aqui é o que eu mais joguei na minha infância, eu acho. Esse e Pokémon Yellow. Aí, ó. Isso aqui também não me deu nenhum retro ativement. Se isso não me deu retro ativement, nada dá. Ah, já sei o que pode me dar retro ativement. Jogar aqui nesse... Nesse jogo. Precisa de 10 rupias pra jogar. Tá, acho que não vai ser hoje que eu vou mostrar o retro ativement funcionando, então. Vamos voltar ali. Vou fechar o jogo, por exemplo. Vou segurar Start. Vou apertar A pra voltar uma aba. Apertar pra cima uma vez. E vou Quit Retro Arc. Voltei aqui pra dentro do Dig. Posso escolher algum outro jogo. Apertei A. Por confusão, abri aqui um outro jogo. Já mostrou aqui pra mim o Retro Achievement. Eu tenho 0 de 50. E aqui já começo algum outro jogo. Vou segurar Start de novo. Vou apertar A pra voltar uma vez. Pra cima. E B no Quit Retro Arc. Aqui eu vou apertar B pra voltar. Posso escolher algum outro sistema de jogo. Por exemplo, eu tô jogando bastante agora... Tony Hawk. Vamos dar uma olhada. Vou apertar A. Fica um pouco confuso porque no Retro Arc inverte o A com B. E aqui é a... inverte o B com A. Mas você se acostuma com o tempo. O Tony Hawk, ele tá lá no final. Eu tenho muitos jogos. Vai demorar pra eu chegar até lá. Eu venho aqui nessa listinha aqui em cima. E vou apertar Title. Ele vai inverter. Então agora a gente começa no final do Yu-Gi-Oh! Isso daqui era um jogaço. Vocês lembram disso? E vou descer aqui uma vez. E vou começar a procurar ali. Xena, Princesa Guerreira. Quem assistiu? Eu nunca joguei esse jogo. Quero testar depois. Mas eu tinha uma cachorra chamada Xena. Porque eu adorava Xena e Hércules. Lembra que passava na mesma época na TV? Vamos procurar. Aqui tem uma pequenina coleção de jogos. Assim, modesta. Mas aqui é o Tony Hawk. Eu tô jogando o Tony Hawk 3. Eu gostava muito do 2 e do 3. O 1 faltava ainda algumas coisas. E o 4 era muito... Perdeu. Perdeu um pouco a graça. Eles erraram um pouco, eu acho. Bora pro 3. Ele já vai começar direto. Tem uma outra opção que ele não começa direto. Aqui já fala que eu tenho alguns achievements. Olha, eu tenho 4 de 32, eu acho. São bem difíceis os achievements aqui do Tony Hawk. Esse daqui com certeza eu tenho que tirar todo o som. Porque é só música com direito autoral. Career Mode. O Playstation B era o X, né? O Accept. O Triângulo é aqui em cima. Bola e quadrado. O Retroid Pocket 2, ele roda tão bem o Playstation 1. Que eu gostaria até... Ele tem mais ou menos a cor de um controle de Play 1. Se eu não me engano. Eu até trocaria talvez esses botões aqui. Eu gosto desses botões que são bem nostálgicos. Mas ele roda tão bem essa plataforma. Que eu trocaria os botões por botões de Play. Se tivesse. Continui. Eu gosto de jogar com o Tony mesmo. Ou com o Bob Burnquist, que é brasileiro. Vamos jogar aqui no Canadá. Tô quase fechando o jogo. Tá difícil. Eu não sei exatamente qual é essa piscina e qual é essa árvore. Eu tenho uma ideia talvez. Que talvez seja aqui. Deixa eu ver. Cadê? Calma lá. Cadê essa árvore? Acabei de derrubar essa árvore. Tá vendo? Ali. Na minha frente. Eu não sei se é isso. Eu tenho que pular nela. Se eu tenho que pular daqui talvez. Preciso de mais impulso. Tentar conseguir um pouco de impulso aqui antes. Ai, não. É, não vai dar. Hum, quase. Mas não deu não. Tem essas duas missões ainda que me faltam. Roda muito, muito, muito bem o Play 1. O joystick também funciona muito bem. É a melhor plataforma que roda aqui dentro. Eu sei que você fala. Ah, mas o Play 1 também pode rodar dentro do Pocket Ghost 30. Roda até dentro do Polkiri V90. Que custa tipo um terço do preço desse. Só que aqui roda tipo muito mal, né? E aqui roda perfeito. Com Retro Achievements. Conecta na internet. Você ganha troféuzinho sempre que você atinge alguma meta. Tem aplicativo. O Retro Achievements que eu tô falando aqui sem parar. Tem aplicativo pro celular. O aplicativo é horroroso. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tá aqui. O último que eu joguei foi Tony Hawk. Mas tem o Zelda, Oracle of Seasons. Que é o que a gente acabou de abrir agora há pouco. O Zelda DX. O Spider-Man que eu tava jogando antes. Nesse aplicativo ele já vai marcando tudo que eu joguei. E o progresso que eu tive nesse jogo. E assim eu consigo ter uma ideia de tudo que eu fiz em todos os jogos que eu joguei. Tem até aqui, olha. Tales Adventures do Game Gear. Eu só gosto de jogar Retro Games agora com Retro Achievements. Nem tem graça jogar sem. Vamos voltar lá pro menu. Vou segurar Start. Abriu aqui o Retro Arc. Aperta A pra voltar. Pra cima. E Quit. Voltou aqui pra dentro do Dig. Aqui eu posso escolher algum outro jogo. Se eu não me engano. Tinha começado a jogar um jogo com letra S. Eu não lembro qual que era agora. É pra lá o S? É pra cá. O que foi com a letra S que eu comecei a jogar? Star Wars? Spiral? Spider-Man. Ah, foi Spider-Man. Mas tem vários, né? Tem vários bem da hora. Talvez... Eu gostava muito desse jogo do South Park. De andar pela neve e ter que derrubar a galera. Os perus. Mas isso ali aqui é uma pequenita coleção, né? Pequenita coleção. Tô jogando o Medal of Honor também. Passei várias fases já. Nunca fechei esse jogo. Acho que eu vou fechar por aqui. É bem difícil, né? Não tem muito checkpoint. Você perde e você volta pro iniciozão da fase. Mas, de boa. Tô tentando jogar sem Save State. Os do Harry Potter, eu adoro esses jogos deles também. São muito bons. Ah, isso. Não quero ficar mostrando aqui todos os jogos. Vou apertar aqui B. Tem outras plataformas. Coloquei aqui só alguns joguinhos de Super Nintendo. O Zelda Link to the Past. Street Fighter 2. Castlevania. É, Super Castlevania, né? Super Mario Kart. Super Mario World. Yoshi Island. E Super Metroid. Aqui no Game Gear tem também um ou outro do Sonic. Sonic Tales. E no Nintendo aqui tem o Zelda. O primeirão. É isso. Na real, tô orgulhoso por causa disso. Ele até roda ali. Como eu falei, ele até roda. Se eu apertar aqui no Home, ele volta pro desktop. Ele roda aqui o Dreamcast, o Nintendo 64. Mas com lag. Visualmente, o lag não te chama tanta atenção. Mas quando você põe o som, você ouve umas picotadas. E isso estraga um pouco a experiência. Se você quer muito jogar e é a sua única forma de jogar, eu acho até que vale a pena. Mas tem jogos tipo Majora's Mask. Eu nunca joguei ele. E eu quero muito jogar. Gostaria de jogar aqui dentro. Mas não quero jogar ele pela primeira vez de forma picotada. Então vou esperar algum console melhor aparecer aí pra eu poder rodar ele. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, tem o meu Discord. Que pra vocês entrarem é só vir aqui no meu canal. Ali no banner ou na aba sobre. Tem ali o link do Discord. Mas tem também o Discord gringo, né? Oficial do Retroid Pocket 2. E lá eles sempre avisam quando tem update. O que eu tenho instalado aqui, esse sistema, não é o sistema que vem instalado quando você recebe um Retroid Pocket 2 na sua casa. Quando você recebe, ele tá no Android 6. Ou 6.1, se eu não me engano. Uma coisa assim. Esse daqui é o Android Lineage. Eu acho que ele é em cima do 8.1. Mas ele é o Lineage 15.0.1. Uma coisa assim. Não sei esses números todos. Mas se você é que nem eu e gosta de deixar o seu console o mais atualizado possível. Eu recomendo que você vá no Discord deles aqui também. Tor, que é o moderador Tor, que nem Deus Tor. Ele tá sempre avisando lá quando tem updates e coisa assim. Inclusive, eu queria até fazer update aqui com vocês agora. Vamos aproveitar. Vou abrir. Eu vou entrar no Discord deles. Update, update. Firmware chat, firmware docs, linear. Launch hardware, streaming. É, não tô achando aqui. Mas vamos tentar fazer isso aqui manualmente. Vou descer e vou apertar A. Ele vai abrir um menu mais clássico aqui do Android. E vou procurar, talvez... Eu não sei se é o Toolbox. Clean background process. Não. Talvez, né? Aqui não tem nada de update. Vou voltar aqui. Opa. Vamos ver no System Settings. Connect app, display, sound, storage, accessibility. System. Language buttons, gestures. Também... Opa, será que ele é lá no about? About. Lineage OS updates. Consegui chegar aqui só navegando. Tá meio estourada a tela, né? Eu vou tentar diminuir por aqui. Quer ver? Tem algum comando. Acho que é Start menos. Ó, tá escurecendo a tela. Tá vendo? Legal, né? Deixa eu só sumir aqui essa barrinha de... Pronto. Eu vou segurar Home pra aparecer o mouse. Não mostrei o modo mouse até agora, né? Se eu segurar aqui, ele vai aparecer aqui o mouse. E aí com R2 eu consigo clicar o mouse. Vou dar um Refresh. New Update Found. Ele achou aqui um update que saiu ontem, inclusive. Vamos lá. Ou anteontem. Antes de apertar Download, eu vou, talvez, conectar o meu... Retroid Pocket 2 na energia. Pra evitar que dê qualquer problema durante o update. Porque esses aparelhos, não só esses aparelhos, qualquer aparelho. Seu celular, seu computador. Evite ao máximo de deixar ele desligar durante algum update desses de sistema. Porque esse é o momento que eles quebram. Vai aparecer aqui na bateria. Pronto. Já tem um raio ali. Vou levar o mouse até o download. Vou clicar. Ele tá baixando aqui. Parece ser rapidinho. Menos de um minuto. Pronto. Ele baixou o update. Verificou o update. Agora eu vou instalar ele. Deve ser rapidinho também, porque não era um download muito grande. 18%, 20%. Isso é um minuto. Pronto. 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 Ligou mais uma vez. Tá ligando do zero agora, que ela é reiniciada. Era só pra instalar o update. O Retroid Pocket 2, assim que você recebe ele, ele tá com firmware 6.1, uma coisa assim. Ele demora cinquenta e poucos segundos pra ligar. Depois do Lineage, ele liga um pouco mais rápido. Ainda demora uns 30 segundos, 20 segundos, não sei, mas bem mais rápido que antes. Acredito que realizou o update. Vamos só confirmar se realizou. Eu vou entrar aqui no menu. Vou lá no System Settings. Vou descer até lá embaixo no System. Descer até lá embaixo no About Retroid Pocket 2. Vou clicar aqui em Lineage OS Update. E ele vai me falar que eu já tô na última atualização aqui do dia 30. A gente pode deletar aqui o pacote que a gente tava antes. Eu vou levar o mouse até lá. Vou clicar e deleta. Podemos voltar. Eu gosto de trazer o mouse aqui pro canto e esconder ele quando eu paro de usar. Abriu o Dig. Quando o Dig tá com essa chavinha aqui do lado e às vezes dá uma piscada, você viu o que piscou agora? Isso significa que ele tá buscando algumas capas de jogo, tá? Organizando tudo. Já sumiu. Já buscou, já fez tudo que ele tinha que fazer. E é isso. Acho que eu mostrei tudo aqui mais ou menos de como ele tá funcionando. Eu não vou mostrar aqui como que tá o DS e esses porque eu tirei até os jogos daqui de dentro. Eu vou até tirar os aplicativos depois. Tá aqui só pra eu lembrar de falar pra vocês que roda isso. Mas a minha melhor recomendação é usar o RetroArch de back-end e tentar rodar todas as plataformas ali por dentro. E o Dig de front-end nesse template específico pro Retroid Pocket 2. Tem alguns templates disponíveis que foram feitos para o Retroid Pocket 2. Tem templates muito bonitos que estão disponíveis, que não foram feitos pra ele, mas... E quando você joga aqui dentro, dá alguns bugs, né? Um texto passa em cima da imagem e ele não tá perfeitamente configurado. É isso. Vocês querem que eu faça algum vídeo ensinando a configurar, mostrando como que eu fiz essa configuração? Pede aí nos comentários que pode ser que eu faça algo mais específico. Hoje eu só queria mostrar aqui pra vocês como que eu fiz e como que tá até agora. Se vocês tiverem alguma dica ou ajuste que eu possa fazer pra rodar melhor o Nintendo 64 ou os outros, me avisa aí que eu tô super interessado. O Nintendo DS eu consegui rodar super bem, só que tem que ficar apertando esse botão aqui, o L2, pra trocar de tela, pra ficar indo de uma pra outra. Ah, isso é um pouco... perde um pouco da experiência, porque às vezes tem uma imagem acontecendo em uma e texto na outra e tem que ficar trocando e você perde alguma imagem. Não é a melhor experiência. Mas as plataformas que eu mostrei ali que eu tenho rodam perfeito. Mas esqueci de falar que em algumas semanas vai chegar o RG351P aqui no canal. E vou fazer vários vídeos, vou tentar atualizar ele pro melhor possível, vamos tentar fazer alguma atualização em português, alguma tradução. A galera lá do Discord é super ligada nisso, a gente tem uma aba ali pra cada um desses consoles. Eu falo também sobre o Polkid V90, porque antigou esse 30, agora vai chegar o RG351P. Recebi uma notícia hoje que vazou o novo console da Umbernic e tem muita coisa por aí. Tô tentando fazer vídeo quase que diário, espero que vocês estejam curtindo. Lembra de se inscrever e deixar um comentário pra me dar aquela força. Muito em breve a gente vai virar parceiro do YouTube. Tamo junto? Meu nome é Victor Emine e, como sempre, eu volto no estande. Fui. 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 Fui.